E o presidente Lula anunciou o decreto legislativo para dar celeridade ao repasse de verbas para o sul do país. Vamos então a Brasília, onde está o repórter Afonso Marangoni, que tem mais detalhes. Boa noite, Afonso. Boa noite, Luciana. Boa noite a todos. Esse anúncio do presidente da República foi no Palácio do Planalto, ao lado do presidente do Senado e do Congresso Nacional, Rodrigo Pacheco, e o presidente aqui da Câmara dos Deputados, Arthur Lira. É um projeto, portanto, de decreto legislativo, precisa ser aprovado pelas duas casas do Congresso e, como você bem colocou, busca dar mais celeridade às medidas que vão ser tomadas em relação ao Rio Grande do Sul e também conferir segurança jurídica. Hoje foi um dia intenso aqui de movimentações e articulações. Inclusive, o ministro da Secretaria de Comunicação Social, Paulo Pimenta, disse que o governo vai priorizar e vai liberar imediatamente, já nos próximos dias, nas próximas horas, o valor equivalente a mais de R$ 600 milhões em emendas parlamentares, todas destinadas à área da saúde. O senador Alessandro Vieira protocolou uma proposta de emenda à Constituição que visa criar uma espécie de orçamento de guerra, como foi usado na pandemia de Covid-19, para fazer frente aos gastos que serão necessários para reconstruir os locais afetados no Rio Grande do Sul. Esta é uma das medidas que estão sendo analisadas e vão ser escrutinadas de forma mais detalhada num grupo externo do Senado que vai acompanhar essa sessão. O anúncio desse grupo externo, dessa comissão, foi feito pelo presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, ao lado de senadores do Rio Grande do Sul, Paulo Paim e Hamilton Mourão. Vamos acompanhar um trechinho do que disse esses senadores mais cedo, junto com o presidente do Senado? Nunca vi uma situação semelhante a essa, semelhante. Nunca pensamos ou imaginamos que íamos ter uma situação como essa. Por isso nós precisamos do Brasil, precisamos do Congresso, precisamos do apoio, da solidariedade de todos. Com isso, é um desespero total. Essa minha emoção não é porque eu quero ficar aqui emocionado, é porque de fato dói. É só complementando o que o senador Paim colocou, né? É uma tragédia de enormes proporções, o número de desabrigados é alto. Nós temos, por exemplo, na rodovia 116, ali perto de Eldorado do Sul, Guaíba, para vocês terem uma ideia, 3 mil pessoas acampadas na rodovia. Acampada em condição precária. Sempre lembrando, o povo gaúcho é forte, o povo gaúcho é resistente, mas nós precisamos do apoio do Brasil. O Brasil tem que olhar para o Sul agora, tem que olhar para o Rio Grande do Sul.